Observando você respirar Percebo o quanto estou perdido em ti Nem lembro mais do tempo que eu chorei Seu sorriso me devolveu a esperança Ter o prazer de deixar ela nua Em um êxtase cheio de exponenciais O meu entrando e saindo da sua Em modernos madrigais Na nossa dança cheia de culturais É tanto ai 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 Entre o prazer e a dor O swing é brutal No descompasso do amor Nossos tempos bateram no sol O vento anunciou E o meu coração ficou Feito pedras no mar Nossos tempos bateram no sol O vento anunciou E o meu coração ficou Feito pedras no mar Lá, 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 Desde que eu te vi, imaginei você Bem juntinho, mexendo, gostoso, dando querer Da cabeça aos pés, beijo sem pudor E só se você quiser, troco o seu nome E passo a te chamar de amor Meu amor, nossos tempos bateram num sol O vento anunciou, e o meu coração ficou feito Nossos tempos bateram num sol O vento anunciou, e o meu coração ficou feito Pedras do mar O vento anunciou, e o meu coração ficou feito Obrigado.